Paredão 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 Os paredão Paredão Já tá ligado No interior Chamei Paredão Já tá ligado Paredão Já tá ligado Pra curtir meu som Dá uma tremidinha e desce até o chão Chama no piseiro ensinando o paredão Dá uma tremidinha e desce até o chão Chama no piseiro ensinando o paredão Dá uma tremidinha, uma reboladinha É paredão piseiro que elas gostam mais Dá uma tremidinha, uma reboladinha É paredão piseiro que elas gostam mais Dá uma tremidinha, uma reboladinha É paredão piseiro que elas gostam mais Dá uma tremidinha, uma E a galera vem com a Morena Sacana, vai, vai, vai Dá uma tremidinha, uma reboladinha Paredão fizer que elas gostam mais Dá uma tremidinha, uma reboladinha Paredão fizer que elas gostam mais Dá uma tremidinha, reboladinha Paredão fizer que elas gostam mais Dá uma tremidinha, uma reboladinha É a Giel e Morena Sacana, meu irmão! Mais um sucesso Adiel e Morena Sacana pra você Desilusão, uma decepção, coração partido Lágrima que cai, uma dor que não sai, pássaro ferido Você quer sumir de um mundo de dor, ver tudo perdido Nada tem valor, tudo perde a cor, até o sol perde o brilho Vou sumir daqui, não quero mais voltar, tá doendo muito, não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção, não importa mais, eu vou com a solidão Vou sumir daqui Desilusão, uma decepção, coração partido Lágrima que cai, uma dor que não sai, pássaro ferido Você quer sumir de um mundo de dor, ver tudo perdido Nada tem valor, tudo perde a cor, até o sol perde o brilho Vou sumir daqui, não quero mais voltar, tá doendo muito, não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção, não importa mais, eu vou com a solidão Vou sumir daqui Eu vou sumir daqui, não quero mais voltar, tá doendo muito, não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção, não importa mais, eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vai adeus, morena sacana Sucesso Sucesso adeus, alves e morena sacana É pra aqueles, hein Vai, morena sacana Chama no piseiro Isso aqui vai para os cornos Vem Ô compadre, eu vou te contar Que sua mulher tava te botando gaia É corno, velho É corno, velho É corno, velho Que não sabe de nada É corno, velho É corno, velho É corno, velho Que não sabe de nada Ô compadre, olha ela lá Se agarrando com o outro e tu só virando a cara É corno, velho É corno, velho Se faz de cego pra não dizer nada É corno, velho É corno, velho Se faz de cego pra não dizer nada Ô compadre, vieram me dizer Que todo dia tu tira um caboclo da safada É corno véi, é corno véi É corno véi, paiinho da gaiada É corno véi, é corno véi É corno véi, paiinho da gaiada O compadre faz o que quiser Se ela que tu quer tu vai viver com a tua gaia É corno véi, é corno véi É convencido pela desgamada É corno véi, é corno véi É convencido pela desgamada Ô compadre, eu vou te contar Que sua mulher tava te botando caia É corno, véi, é corno, véi É corno, véi, que não sabe de nada É corno, véi, é corno, véi É corno, véi, que não sabe de nada Ô compadre, olha ela lá Se agarrando com o outro e tô só virando a cara É corno, véi, é corno, véi Se pá de cego pra não dizer nada É corno, véi, é corno, véi Se pá de cego pra não dizer nada Ô compadre, vieram me dizer Que todo dia tu tiram o caboclo da chapada É corno, véi, é corno, véi É corno, véi, o pai e o da gaiada É corno, véi, é corno, véi É corno, véi, o pai e o da gaiada Ô compadre, tu faz o que quiser Se ela que tu quer, tu vai viver com a tua gaia É corno, véi, é corno, véi É convencido pela desgamada Vai! Toca, raposão! Morena sacana! Se eu não consegui dormir Não é café e não é culpa da morena Do beijo da morena Você podia ter capuchado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de andar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá bom de estar O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou? Nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é café e não é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da morena Parei no segundo exato Que os seus lábios falsos tocaram os meus E sempre que alguém me perguntava Eu dizia se do nada O amor evaporou, morreu Mesmo sabendo que as minhas chances São praticamente nulas O meu coração ainda te procura Lá vou eu deitar na minha cama Me virar pro outro lado E esquecer, não esqueci Se eu não consegui dormir Não é café e não é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena E o que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é café e não é culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Se eu não consegui dormir Não é café e não é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Ei É a Dia Alves e Morena Sacana Eu valei Chama no piseiro Pra tocar no parede Oh Janaína Por que você não quer ser a minha menina O seu corpo envolvente Me fascina Por que você não quer ser a minha menina Por que? Eu chego no forró Janaína já tá lá A galera dançando é o bebê que vai tocar Chama pra dançar e Janaína diz que não Acabou meu mundo, fere o meu coração Ela não me quer, mas também não fica só Esculpa tá doendo e arrochando no forró Só me faz chorar, só me faz chover Porque ela não me ama Por que? Oh Janaína Por que você não quer ser a minha menina O seu corpo envolvente Me fascina Por que você não quer ser a minha menina Por que? Chama no piseiro Chama no piseiro Por que você não quer ser a minha menina O seu corpo envolvente Me fascina Por que você não quer ser a minha menina Por que? Eu chego no forró e Janaína já tá lá A galera dançando é o bebê que vai tocar Chama pra dançar e Janaína diz que não Acabou meu mundo, fere o meu coração Ela não me quer, mas também não fica só Esculpa tá doendo e arrochando no forró Só me faz chorar, só me faz chover Porque ela não me ama Por que? Por que? Por que você não quer ser a minha menina O seu corpo envolvente Me fascina Por que você não quer ser a minha menina Por que? 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 Adiel Alves e Morena Sacana Pra tocar no paredão Chama Sucesso Mais um sucesso Adiel Alves e Morena Sacana É sexta-feira, todo mundo na bagaceira As novinhas em cima da mesa Ou adial tocando no sol Eu tô apaixonado Com minha nega dançando do lado E com ela eu tô invocado Hoje o corró vai dar pó E todo mundo mexendo o bumbum Chama E todo mundo mexendo o bumbum Arrocha E todo mundo mexendo o bumbum É sexta-feira, todo mundo na bagaceira As novinhas em cima da mesa Ou adial tocando no sol Eu tô apaixonado Com minha nega dançando do lado E com ela eu tô invocado Hoje o corró vai dar pó E todo mundo mexendo o bumbum 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 Simbora morena sacana Que swing é esse? Vai adial ao alvo e se morena sacana Arrocha Bota pra tocar no paletão Vem Vem dançar o meu forró Chega pra cá Dançar piseiro bom e piseiro bom Lida sai Vem dançar o meu forró Piseiro bom Tô convidando você Pra retirar o nosso som Vem dançar o meu forró Chega pra cá Dançar piseiro bom e piseiro bom Lida sai Vem dançar o meu forró Piseiro bom Eu tô convidando você Pra retirar o nosso som Dançar por roupa mulherada No sapatinho Só no miudinho No escurinho Funga no cangote dela Grudado nela Um copinho de violão De cinderela E vem pra cá Você também Dançar porró Só no borogotó Arrocha o nó E pode ter certeza Tem que nessa zoeira Ninguém vai ficar só Vem dançar o meu forró Chega pra cá Dançar piseiro bom e piseiro bom Lida sai Vem dançar o meu forró Piseiro bom Tô convidando você Pra retirar o nosso som Dançar o meu forró Chega pra cá Dançar piseiro bom E piseiro bom Lida sai Vem dançar o meu forró Piseiro bom Tô convidando você Pra retirar o nosso som Vem! Uh! Boca, raposão! Boca, raposão! Vai! Simora! E vem dançar o meu forró E vem dançar o meu forró Chega pra cá Dançar piseiro bom e piseiro bom Lida sai Vem dançar o meu forró Piseiro bom Eu tô convidando você Pra retirar o nosso som Dançar o meu forró Chega pra cá Dançar piseiro bom e piseiro bom Lida sai Vem dançar o meu forró Piseiro bom Eu tô convidando você Pra retirar o nosso som Dança por roupa mulherada, no sapatinho, só no miudinho, no escurinho Fundar no cangote dela, rodado nela, copinho de violão e cinderela E vem pra cá você também, dança porró, só no borogodó, arrocha o nó E pode ter certeza que aqui nessa zoeira ninguém vai ficar só E vem dançar o meu forró, chega pra cá, dança piseiro bom e piseiro bom de dançar E vem dançar o meu forró, piseiro bom e eu tô convidando você pra curtir o nosso som E vem dançar o meu forró, chega pra cá, dança piseiro bom e piseiro bom de dançar E vem dançar o meu forró, chega pra cá, dança piseiro bom e piseiro bom de dançar E vem dançar o meu forró, piseiro bom e eu tô convidando você pra curtir o nosso som E vem dançar o meu forró, chega pra cá, dança piseiro bom e piseiro bom de dançar E vem dançar o meu forró, piseiro bom e eu tô convidando você pra curtir o nosso som E é por isso que eu digo, seque o piseiro Quem não dança, balança Simbora! Sucesso aí, Eduardo Alves e Morena Sacana Tu quer dançar, forró, tu quer curtir meu som e vem dançar Forró, vem que o balanço é bom Tu quer dançar, forró, tu quer curtir meu som e vem dançar Forró, vem que o balanço é bom E então, toma esse chamego Toma, toma, toma E vem dançar, forró do bom Toma esse chamego, toma, toma, toma Toma, toma, toma E vem dançar, forró do bom Vai! Toca, raposa Tu quer dançar, forró, tu quer curtir meu som e vem dançar Forró, vem que o balanço é bom Tu quer dançar, forró, tu quer curtir meu som e vem dançar Forró, vem que o balanço é bom E então, toma esse chamego Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma E vem dançar, forró do bom Toma esse chamego, toma, toma Vem, 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 vai Toma esse chamego, toma Toma, toma Toma, toma E vem dançar, forró do bom Toma esse chamego, toma, toma Toma, toma E vem dançar, forró do bom Chama na pegada, chama na pegada Sucesso